Um novo sistema da Receita Federal unifica o envio virtual de alvarás da construção civil emitidos pelas prefeituras. O SIS Obra Pref desenvolvido pelo CERPRO é de fácil execução, tanto para cadastramento quanto para o envio dos dados. E substitui dois sistemas antigos da Receita que já foram desativados. Sob pena de multa, todas as prefeituras e administrações regionais do Distrito Federal são obrigadas a comunicar mensalmente à Receita a lista de concessão de alvarás de construção civil e de abítese. Se não ocorrer liberação, é preciso declarar ausência de movimento. A nova ferramenta vem agilizar e facilitar todo esse processo e está disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, e deve ser acessada com o certificado digital. Mais de 300 prefeituras que se cadastraram no SIS Obra Pref Web, emitindo com isso, isto é, cadastrando e transmitindo mais de 350 alvarás em torno de 250 abítese. O contribuinte também será beneficiado, pois ao inscrever uma construção civil no Cadastro Nacional de Obras, poderá importar as informações do alvará correspondente. Esse sistema traz grande benefício para as prefeituras, para o contribuinte e para a própria Receita Federal.